No amor de Jesus, eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Aliança, aliança do Senhor, eu venho com você, não existem mais barreiras, nem vencer. Eu sou livre pra te amar, porque eu vou usar o primeiro, pra te amar, pra te amar, pra te impedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus, somos um, somos um no amor de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, que palme da glória junto, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O Valencia é um no amor de Jesus. No livro de Isaías, relata em que todos estavam andando em escuridão, mas aí veio uma luz. E esta voz de chá, Jesus. E por isso, nós não andamos mais em trevas, porque Ele veio e Ele levou o caminho. E Ele mesmo é o caminho para que todos nós pudéssemos voltar. a ter uma vida eterna, a ter a esperança da vida eterna, amém? Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. E somente a Ele, nós nos rendemos, amém? Amém. 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 Obrigado.